E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho. E deixa uns comentários nos melhores MCs. Melhor flow, melhor tema, melhor bate e volta, raud histórico, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá assistir mais um vídeo. Cê não entendeu, parceiro? Por isso que cê me erra. Não adianta mandar um salve, cê ainda tá em meio a guerra. Eu não tô em meio a guerra, mano. Calma, eu vou falar. Tu falou que ia me pôr no castão, que ia me matar. Só que não importa, aqui é sem ladainha. Mas acaba minha história, difícil a coisa é melhor que a minha. É arrogante, mas você não entende, pois é arrogante. Por isso que rima a ego. Você não enxerga o teu oponente, porque é aqui no teu espelho. Mas dá pra ver, não só contar nada mesmo. Gente, não tô arrogante e também não quero ser. Mas se eu quisesse pedir uma dica pra você. Mas também, deixa que eu vou falar. Agora o teu espelho tá quebrado, é sete anos de azar. Tudo eu tenho a te ensinar, pode crer, isso é verdade. Tem o dobro da humildade, também é o dobro da vida. Não sei te ensinar a ser arrogante, não sei que o pai. Mas se você quiser, te dou uma dica de freestyle. Não adianta esse freestyle, mas eu vou te matar. Quem é humilde de verdade, nunca vai provar. Já que tá bom, indica, e tão bom de MC. Me dá uma dica de como ir embora daqui. Eu vou. Primeiro é só você. Colocar o nome da lista e cair contra o guri. Se você não entendeu, abraça a asa. Eu te indico como sair. A porta é a serventinha da casa. A serventinha da casa. Pensa que eu vou falar. Você pode abrir a porta. Eu te mando pra lá. Esse é o ZMC. Tipo que tá na improvisada. As portas tão sempre abertas. E a mente sempre fechada. Ô, 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 ô. Pode crer. Isso eu entendi. Mas você bateu na trave. Bateu tua nave. Mente fechada. Eu sou a chave. Se você não entendeu. Então agora tem essência. Mano, não tem você que mostrou tua própria fé potência. Se fosse chave, tu teria mandado tua rima Baixa a nave, enquanto eu faço o tempo esse clima Já que esse era o papo do round, não é vacilão Pega a chave, guri, porque eu tô abrindo teu caixão Palmas, família! Esse cara veio me sendo louco, você tá ligado que eu te mando embora Falou aqui no palco que eu era fiote Que eu falei que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar Sem maldade que eu sou cria Que mentira tem perna curta, eu sei Que lá tem cabelo longo, eu não sabia Cê sabe, meu mano, você não me insulta Amigo, cê sabe, conduta Mentira no caso é você Guarda, bigode e de perna curta Aqui cê sabe, se dói Esse cara é muito louco, mano Eu falo verdade, você se corrói Foi isso que você fez agora, tá ligado, parceiro? Que o piado te acaba, fez o mesmo ataque que eu fiz pra você Só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte Sem maldade isso consome É fácil você copiar minha rima Já que já fez isso com a letra do nome Nada é o pior É porque ele é o pior Copiei com a palavra do pão Porque com ele me sentou duas em menor Segura, seu louco Esse cara perdeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim Já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais Essa é sua vida que engatilha Você é a que meia do na céu Mas o meu brinquedo não pega na pilha Então pensa, pula que é uma campeona com você Você tem muito para ensinar e é muito para aprender Então pensa, ligado, mano, você vai morrer na sua mágoa De seis, sete anos, seu brinquedo é de plástico e atira água Essa é a minha realidade Amigo, você perdeu Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe deu Eu não tô de brincadeira Eu tô na rima seteira Aqui não tem mágoa É a pistolinha de água Aqui é o que serve pra sujeira Então agora eu falo com você, meu parceiro Então bota o capacete Vou usar a pistola d'água pra limpar sujeira Pra bem pra esse tapete Sempre ganhei de você Nunca joga em estúdio Sempre hoje alguém rindo É por isso que a verdade Como barulho, você é pirata e eu sinto Você é muito fraco É a revelação do ano Não me despedeça Hoje eu voltei pra pegar o meu título Desde o dia que eu pisei na sua cabeça Palma, sua mulher, solta a mão, família Aí, madrão Você vai tomar tiro no peito E sem todo o respeito Vai se fuder Ei, Vitor Tu vai me dar um iPhone E eu só tenho Xiaomi, mano Eu vou gastar com você Pelo amor de Deus Mato você e toda a sua equipe Rocket De celular Eu sei qual é o seu Acaba com teu show Que eu vim e mata o teu Pocket Eu tive um desse milhão atrás Mas aí, meu parceiro Nunca que foi um presente dos meus pais Sobre o Pocket ou Samsung O Galaxy 10 ou a mais Fala, rapaz Que quando eu rimo Você não é capaz Vai falar de celular De sistema que às vezes trava Meu parceiro, eu sou um AK E se eu te travar, sua alma vaza Então, mas vem com a calma Para de falar merda de marca, meu parceiro Que se não na sua cara eu deixo a marca É claro que você falou de iPhone Acho que tu tem no Cloud Ele foi, mas travou Atualmente, já fez download? Muito obrigado, tá aparecendo destaque Na mente do Magão O Vitor veio pra fazer um backup Nossa, ele quer fazer um backup Então, você lembra Que meu parceiro comigo Cê não arruma e cê não aguenta Sem maldade, pai Agora eu vou é te tirar Ele tá fazendo backup Mas você saiu do ar Eu não sei do ar Isso que eu vou falar Eu fui fazer o backup Sendo que eu parei de backup Você não entendeu Que agora nesse ringue Backup a minha rap Backup a tua é Burger King Verdade! Eu vou falar o que, meu parceiro? Lanche mó da hora Bom de comer Mas aí, aqui você não é MC Cê quer falar de computador Lá que o freestyle faz TI 3, 2, 1, RIMA! Eu não vou fazer TI Porque eu nasci mais épico Pra rimar igual mim Você faz um curso técnico Pega a visão, beca Você mandou mal Tu alimenta o teu puxa Alimento espiritual Agora a sua casa cai Parceiro sem maldade Quer rima aprendi com o pai Falou sobre internet Aí não passou nem wi-fi A rua ensina a rima Quer técnico é o Senai Eu rimo sério Eu sou melhor no que eu faço Ah tá, eu sou o Prado Sem maldade pelo seu web Só vaidade Cê tá vendado Meu parceiro Então vem tranquilo E não adianta ignorância Porque a ambição foi confundida E você me transformou em ganância Fez isso aí Deixar você no topo do mundo Cê só olha pro rei na sua barriga Mas aí respeita vagabundo Que aonde eu tiver Você não é primeiro e nem segundo Nós veio fazer o bagulho e valer Gordinho O rap é pra todo mundo Tá ligado, cê tem que entender Eu dizer que eu sou bom Não é pra diminuir você Tá ligado, meu parceiro Eu sempre faço o que eu prego Não venha confundir minha autoestima Com meu ego Cê tá ligado, cê tem que entender Rimava no meu quarto sozinho com depressão E agora vocês vai ter que me escutar Eu vou continuar melhor enquanto ninguém derrubar Com as suas palavras, gordão, cê tem que ter cuidado Porque o melhor se não se esforça Ele pede sempre pro mais esforçado E da hora que você rimava com depressão dentro do seu quarto Depois que você saiu pra rua Eu te amassei, cê teve um infarto Cê tá feio, cê tá feio, cê tá feio, cê tá feio, cê tá feio e esforçado No tipo infarto, o coração tá paralisado Petificado, tá trancado a sete chave Eu só sinto vontade de um dia lançar uma nave Então dá hora Mas se ocorre que a nave vai chegar Mas meu parceiro, sua autoestima Você também tem que saber dosar Porque nesse mesmo jeito Aí você já deu brecha e mosca Que a chave lixa, nós abre esse coração de bosta Tá feio, cê tem que abrir o coração Aí cê vai ver Sentimento e disposição Vai roubar meu coração Você é vacilão Homem de lata Nunca vai ter o peito do leão Da hora, irmão Da hora, irmão E agora você só aumentou a voz Cê não é o leão, nem o cara de lata Isso aqui não é o mágico de hoje Então, fica suave Porque a vida é meio torta Cê tá achando que é o Dorothy Aê, nessa aí que cê se fode Tá ligado, parceiro Nessa aqui eu me locomovo Tipo a Dorothy Quando eu rimo Eu vou pro mundo novo Cê tá ligado E o bagulho é muito louco Eu te amassei Não foi com muito Foi com pouco A vida é difícil Não me leva mal Afinal já começou Os caras tão errando Mas quem não pode errar Sou eu Então pega a visão Olha pra frente Eu não tô no retrovisor É a final e nós já tamo acirrado Tô do lado O cantinho e o prato Eu já tô ligado Se não aguenta Cê junta com ele Porque contra ele Geralmente você é amassado Tudo bem Ele não ganha o do prato Cê sabe que cê vai perder Cê sabe que não tem como Você ganhar Porque nessa batida Eu vou acabar com você Eu ganhei cinco vezes do cante Eu provei que eu sou um MC de nível Se é só pro prato que ele perde Se ele se juntar comigo Nós é imbatível Você morreu Não mandei quatro parceiros Eu mandei três Foda-se Isso que cê disse Vai ficar com o vice Né meu camarada Você chamou o cara Pra tentar ganhar batalha Eu Seu próprio parceiro Tá te dando carteirada Pelo amor de Deus Toma vergonha na sua cara Porque você é o MC comum O prato falou Tá se fazendo pra mim Quanto cante Você pode ficar Um cinco a um Perder normal Olha o meu nível E olha a distância É aquela famosa frase Maldito homem que não reconhece A própria significância Calma, essa nem é a rima Essa nem é a rima Nem é a rima Se não pode com ele Junte-se a ele Quando eu rima Finite rim Só não se esqueça que você Nunca pode comigo Então será Semana que vem Junte-se a mim Vou negar seu convite Porque você é plato Não tem técnica Não respeita o beat Então agora eu vou mostrando Que eu poderia me juntar com ele Porque não tem limite Aquela não era rima Aquela não era rima As ideias desse louco Então manda sua rima Parceiro Esforça o seu trano Que eu mando de troco Vocês não tão rimando nada Com a mim vocês tão de brincadeira Na minha dupla não deu a carteirada Eu tô na caminhada Pra encher minha carteira Você é desqualificado Você já provou que você tá atrasado Sou um dos melhores Por sempre ganhar do Cante Você é um merda Por sempre perder pro Prado Por sempre perder pro Prado Mas do Prado Hoje eu não tô apanhando Obrigado Prado Obrigado Cante Marca a dê meu obrigado Pela BD há seis anos Pra você ver como que você não gosta Eu tenho uma resposta Que abaixa sua moral Hoje o Caminho você vai perder Não vai ser a primeira vez Porque você nem é meu rival Só que o Caminho você é um arrombado Jogou do nada no meio Verria P Tudo bem Aquela já passou Mas vai ter esse ano Vai tirar ele e ir embora do JP Aê O que é que meu gol não é grande Desculpa meu mano Enquanto eu tô guimando Eu me torno fantástico Obrigado de coração a todos Que estão apanhando o vídeo Obrigado de coração Realmente rapaziada Deixa o like Se inscreva no canal E deixa nos comentários Melhor bate-volta Melhor tema Que você mais gosta Aqui do canal Rapaziada Melhor bate-volta Melhor MC Qual o melhor MC de 2023 Qual que você mais gosta Qual o seu MC favorito Faça um top 15 Ou até um top 25 MCs Que você mais gosta Das batalhas Ou um top 10 Batalhas Que você mais gosta Aqui do canal Tamo junto É nóis Falou Tchau